Música Uma taça de vinho por dia, tu vai ver que nada vai ter, não vai ter você mais, não vai? É a melhor coisa que tem. E o melhor, quem decide o tamanho da tua taça é tu, é essa aqui a minha. Olá! O programa Aplauso abre sua nova temporada 2016, com muitas novidades artísticas e culturais. E o programa de hoje vem com o espetáculo teatral La Vitae Vecchia, direção de Regis Dávila e atuação de Luizy Scherer, ambos do grupo Uivo do Coyote. Espetáculo que teve sua origem dentro do curso de bacharelado em artes cênicas da UFSM. Também tem entrevista com o professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Tiago Arraes, sobre a polêmica da recriação e extinção do Ministério da Cultura e a portaria número 46-2016 da CAPES, que modifica drasticamente as ações do PIBID. E ainda, recital de áreas dos acadêmicos do curso de bacharelado em música da UFSM e o pianista Tayhú Fontana, com um bate-papo com o professor orientador Roberto Oliveira. Vamos conferir? Oi, rapaz! Vamos lá! Começa aí! Vamos aumentar o som também no bacinho! Ameja o som! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse foi o espetáculo La Vita Vecchia, que é estrelado pela Louise Scherer, que faz o papel da Dona Fermina, e é dirigido por mim, Regis Dávila. E nós escrevemos o texto juntos em ensaio, no processo colaborativo de criação. Nós fomos para a sala de ensaio e a gente conversava, ia fazer improviso, trabalhava, trazia propostas, a Louise trazia ideias, escrevia texto em casa. Esse é o processo do espetáculo. Mas ele surgiu bem antes, porque a personagem Firmina foi criada em 2005, num outro processo colaborativo que nós tínhamos, que foi na minha direção final aqui de graduação em artes cênicas aqui na UFSM, quando eu propus que fosse criado um espetáculo a partir da temática do cotidiano do gaúcho. Então, no espetáculo teve um gaúchão, assim, clássico, estereotipado, aí tinha a menina de apartamento, aí tinha a perua, e a Dona Fermina era uma das personagens que fazia a introdução do espetáculo como uma senhora da quarta colônia, que vendia salame, que fazia um escândalo. Nós montamos algumas pessoas, conhecidas, amigas, e a gente acabou criando o grupo Uivo do Coyote, que é um show de humor, com quadros cômicos. Aí se teve a ideia, entre os participantes, de fazer uma sátira a um programa de televisão que tem uma senhora, uma idosa, respondendo perguntas de sexo. Mais uma. Essa aqui é a ouvinte Roseta Seca. A Roseta diz, tenho 55 anos, estou na menos falta. Minha vaca. Foi eu que fiz essa provocação, né, da gente montar o espetáculo, também porque muitas pessoas me cobravam um espetáculo só da Fermina. Eu fiz um curso aqui, uma vez, no Encontro Internacional de Palhaços da Coxilha, que é aqui da universidade, né, que é o CAL que organiza. Eu tinha que levar um personagem que já existisse e criar uma gag cômica, né, para trabalhar dentro desse curso. Era isso, a gente sairia com o número cômico pronto da oficina. E eu levei a Fermina e ele não conseguiu. Quer dizer, eu não consegui e ele não conseguiu me ajudar a criar nenhum número fechado com ela, né. E eu já estava pensando nesse espetáculo. E daí eu não falei assim, eu cheguei e Walter, eu não consegui nada dos disparadores, né, nada dos estímulos. Nenhum dos estímulos que tu passou, assim, funcionaram para eu fazer uma coisa assim, um número com a Fermina impressionante. E daí ele disse, mas o que que tu é, o que que tu é boa, o que que a Fermina faz, né, o que que tu faz normalmente com ela? Ele disse, ah, ela conversa, conversa, conta a história. E daí ele disse assim, ó, então no dia da apresentação, no dia final, né, da oficina, ele disse, então amanhã tu vem e tu não precisa preparar nada. A gente, tu vai ser, a Fermina vai ser entrevistada, ele falou. E disse, tá. No outro dia só levei minha roupinha, tal, me vesti de Fermina, entrei na sala de aula, sentei numa cadeira, sentei numa cadeira e os colegas me fizeram perguntas. E daí eu comecei a pensar nessa história dela, né, ela foi ganhando profundidade, ela foi ganhando humanidade. Aí um dia, uma bem louca me mandou uma pergunta assim, na da Fermina, é verdade que eu não posso andar cá, lavar os cabelos e comer abacaxi quando eu tô menstruada? E eu disse, não, era a minha pavorela que eu perguntei dela, que tem uma coisa assim, dentro de meus braços. Aí eu disse, não, mano, não te preocupa. Isso aí não te preocupa, tá, faz o que tu quiser. Só não me vai andar a cavalo, lavar os cabelos e comer abacaxi, tudo ao mesmo tempo, senão tu vai te arrebentar. E no final da oficina, né, quando eu fui agradecer ele, porque ele tinha feito eu conhecer a Fermina muito melhor, ele disse assim, eu acho que tu tem, enquanto artista, uma obrigação moral e estética, vamos dizer assim, de aproveitar que tu tem um personagem que é uma mulher e é uma idosa e pensar o que que tu, que questionamentos tu pode levar pra esse espetáculo que falar sobre o universo dos idosos, né. E daí, durante o nosso processo, né, foi, ah, então vamos fazer um espetáculo em que ela, ela se humaniza mais, vamos descobrir como é que é a casa dela, vamos ver ela na rotina dela. E daí, durante o processo, a gente foi, foram surgindo questões do feminino também, que são, que são importantes pra mim. Então, ficou isso, assim, a gente ficou, construiu, acabou construindo o espetáculo muito em torno do, do fato dela ser idosa, né, e o que um idoso teria pra dizer. E acabou, assim, naturalmente, sem a gente, né, sem ser programado, mas veio, assim, naturalmente, a questão do universo feminino também, de como é difícil ser mulher, de como é difícil ser uma mulher idosa também, né, e como era difícil ser mulher na época que ela era mais jovem, enfim, como é que... A gente foi descobrindo essas nuances dentro do espetáculo, assim. E daí tinha um galho grosso que corria nem até o chão. Nós sentávamos no galho e ele me lia poesia, olha só, me lia poesia, esses romantismos não tem mais. Ele lia poesia, mano. Nós ficávamos lá, nós via o sol se pondo, batia o vento, assim. O vento norte, gostoso, sabe? Ah, é tão bom ficar lá com ele. E o programa Aplauso teve a oportunidade de entrevistar o professor do curso de licenciatura em teatro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Tiago Arraes, que recentemente voltou de seus estudos de doutorado em Portugal e se deparou com o contexto de extinção e recriação do Ministério da Cultura, além da portaria número 46-2016 da CAPS, que muda significativamente as ações do PIBID e está em vias de ser revogada. Assuntos sobre os quais o entrevistado compartilha suas ideias aqui, no programa Aplauso. Eu acho que é um gesto extremamente autoritário e, enfim, quer dizer, não se extingue um ministério que é um braço estratégico do Estado por decreto, por uma canetada. Um ministério tem toda uma estrutura, ele tem toda uma razão de ser, ele tem toda uma vocação. E o Ministério da Cultura do Brasil existe há 30 anos, então você não pode cortar um ministério da noite para o dia, quer dizer, felizmente a comunidade cultural do Brasil está mais organizada e com isso conseguiu fazer com que o ministério voltasse. Mas toda a argumentação que esse governo, que assumiu de uma maneira tão complicada, tão complicada, arbitrária, autoritária, o comando do Executivo brasileiro, toda essa ação é injustificável, quer dizer, por exemplo, o discurso de que o Ministério da Cultura é oneroso, isso é completamente falacioso, o orçamento do Ministério da Cultura são vergonhosos 0,3% do orçamento da União. Quando você vê países como a França, como a Alemanha, tem ministérios fortíssimos que chegam a 8% do orçamento, etc. Porque compreendem que a cultura tem um lugar de investimento público, de política pública. E outro argumento que se dizia sempre sobre o Ministério da Cultura, dos que tentam justificar o que é injustificável, é que o Ministério da Cultura, ele não... ele se resumiria, por exemplo, à Lei Rouanet. Isso é completamente falacioso, quer dizer, a Lei Rouanet vinha sendo discutida e questionada, inclusive, pela própria comunidade cultural. A própria comunidade cultural considerava que a Lei Rouanet era uma lei criada dentro de um período neoliberal, ela foi criada dentro do governo Fernando Collor de Mello e depois foi aplicada no período do Fernando Henrique Cardoso, então, quer dizer, ela tinha um contexto mesmo de uma lei que beneficiava muito projetos de grandes empresas, de marketing cultural. E a própria comunidade artística ou cultural brasileira questionava a Lei Rouanet, mas não no sentido da extinção, mas no sentido de que ela fosse revista para que o Ministério da Cultura cumprisse e cumpra o seu papel, que é efetivamente entender a cultura como um bem público, entender a cultura como uma política de Estado, como uma política pública. Então, acho que nada disso foi compreendido. E aí, dentro desse contexto que eu considero que o Brasil está vivendo hoje, que é um contexto de exceção, eu acho que é um contexto de exceção, nós não estamos vivendo dentro de um período de normalidade democrática, eu acho que estamos vivendo realmente um regime de exceção. Dentro desse regime de exceção, uma das primeiras coisas que eu acho que tenta ser atacada é a cultura, é a educação, são os movimentos sociais, etc. E é isso, quer dizer, e eu espero que volte à normalidade, mas nesse momento eu considero ainda que estamos vivendo um período de exceção. Em relação à educação, com a portaria número 46 do ano de 2016, que transforma drasticamente as ações do PIBID, tu que é professor do curso de licenciatura em teatro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, como que tu considera que essas transformações de praticamente inviabilizar as atividades do PIBID em cursos como teatro, dança e educação física, como que isso pode influenciar a atividade dos artistas e, sobretudo, dos educadores que trabalham com arte em escolas do Brasil, seja para o presente ou para o futuro? Eu acho que é exatamente isso. Usando um termo bem teatral, eu acho que é uma tragédia. O que está acontecendo é verdadeiramente uma tragédia, porque a educação é um problema, é um bode brasileiro, digamos assim, que nunca foi resolvido. Nunca foi resolvido. Então, você tem um país ainda tão vulnerável a tantos embustes, a tantos enganos, ainda tem uma democracia comprovadamente, nesse momento, tão frágil, exatamente porque não resolveu essa questão da educação. Eu coordenei o PIBID. Eu coordenei o PIBID no Instituto Federal por dois anos. Depois eu acompanhei... E era um programa muito bonito, muito importante, porque o estudante do curso superior de teatro reproduzia, multiplicava aquele saber teatral, aquele conhecimento que o teatro te dá como ferramenta humana dentro da rede de ensino pública brasileira. Então, era um programa multiplicador, de multiplicação de saber, a questão da discussão do debate do ensino das artes no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Era uma questão que estava em pleno debate, em pleno crescimento, e, para variar, foi cortado. Então, acho que, enquanto o Brasil não resolver essa sua questão fundamental, que é a questão da educação, nós vamos estar muito expostos. Então, uma portaria como essa, que ataca a CAPES, que ataca os investimentos em educação, para mim, é uma coisa assim, como se estivesse querendo cortar a base a partir da qual a sociedade brasileira se constrói. Então, o que eu espero sempre é resistência, rebeldia, revolta popular, e que as pessoas não aceitem isso. Quer dizer, não se pode aceitar, por exemplo, nesse momento, que o mesmo governo que corta aqui dá 58 bilhões agora para aumento do judiciário brasileiro. Quer dizer, qual é o critério desse governo? Quer dizer, corta na base da sociedade e valoriza aquilo que não é tão essencial? São questões que eu acho que a gente precisa discutir. Eu penso assim. Que dias melhores, então, venham por aí, professor Tiago Arraes. E seja sempre bem-vindo aqui à Universidade Federal de Santa Maria, ao Centro de Artes e Letras. E sucesso para a sua vida. Muito obrigado. Eu queria, inclusive, pedir um pouco de desculpa pelo meu tom, assim, um pouco exaltado nisso, mas eu acho que isso precisava dizer. Porque, realmente, eu vi essa situação que aconteceu agora no Brasil toda de fora, e fiquei realmente muito pungido, assim, pelo que aconteceu com o país. E espero que o Brasil resista. E espero que o Brasil renasça. E eu sei que o Brasil pode mais do que qualquer ataque que ele venha sofrendo. E muito obrigado pelo teu convite e pela tua entrevista. E o programa Aplauso de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. E ficamos agora com o recital de áreas dos acadêmicos do curso de Bacharelado em Música da UFSM e o pianista Tayour Fontana, com algumas palavras do professor Roberto Oliveira. Tchau e até o próximo programa. Tchau e até o próximo programa. É o resultado das nossas aulas coletivas. Onde nós temos a oportunidade de trabalharmos com o nosso pianista por repetidor, que é o Tayour Fontana. Então, nós trabalhamos o repertório dos alunos, como um requisito normal da disciplina. E aí, como sempre, resolvemos, em um final de semestre, fazer essa audição pública do trabalho que foi desenvolvido em sala de aula. Como vocês podem ver, o recital é de canções e áreas de ópera. Nós temos aqui, numa primeira parte, áreas antigas, italianas, que faz parte da formação do cantor de voz cultivada. Depois passamos por líderes alemães, os grandes expoentes do romantismo, principalmente da escola alemã. E depois vamos com um repertório mais moderno e nacionalista, com obras de compositores espanhóis e compositores brasileiros. Para Kutiko, culminarmos na parte seguinte do recital com as áreas de ópera, de compositores clássicos do repertório para os tipos de voz que nós vamos utilizar. A CIDADE NO BRASIL 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 Como você pode ver, nós estamos abordando aqui um repertório que vai desde o barroco italiano, nos expoentes máximos, como Antônio Vivaldi, por exemplo, Robert Schumann, do romantismo alemão, um grande compositor romântico, e depois nós vamos entrar num período mais nacionalista, de inspiração mais na música popular mesmo. Então temos Fernando Obradores, Francisco Mignone, Eipo Villa-Lobos e Valdemar Henrique. E depois, claro, o clássico Wolfgang Amadeus Mozart, com várias áreas de óperas representativas desse compositor, Giuseppe Verde, do romantismo italiano, o grande compositor romântico, depois Diago Moputini, com o clássico, O Mi o Babi no Caro, interpretado pela Tania Zibona. E vamos terminar com uma peça em conjunto com toda a classe cantando um pequeno trecho da ópera La Finta Sempre Tiro e Mozart. E vamos terminar com uma peça em conjunto com toda a classe cantando um pequeno trecho da ópera E vamos terminar com uma peça em conjunto com toda a classe cantando um pequeno trecho da ópera A classe cantando um pequeno trecho da ópera A classe cantando um pequeno trecho A gente vai me a pinganar, a gente vai me a pinganar. A gente vai me a pinganar.